Olha, você vai acompanhar agora o depoimento de três mães que perderam filhos de forma violenta na guerra de facções. Assim como qualquer família, esses jovens quando nasceram trouxeram felicidades para suas casas, cresceram, sonharam em ter uma profissão, mas em determinado momento se desviaram e terminaram encontrando a morte pelo caminho e deixando para a família uma dor que jamais será esquecida. Veja na reportagem de Adailson Oliveira com imagens de Jair Alves. Bota a cara, filhão! Pô, dá, dá-lhe! Pronta! Porque a dor de perder um filho é tremendo. O teu coração não pertence a esse mundo, a essa vida que tu leva, que tu tem teu coração bom. A metade da minha vida eu enterrei junto com ela. Até hoje eu me pergunto o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter mudado. Eu tenho medo, porque eu não sei quem matou ele, eu não sei o que aconteceu, eu não sei quem foi lá matar ele. Meu nome é Vânia Oliveira das Neves e o da minha filha era Emily das Neves dos Santos. Cláudia Mara, meu filho era o Jonathan Wendel. Meu nome é Raimunda Rocha da Silva, o nome do meu filho é Leonie Lino Fernandes Jr. Foi um parto bom, foi uma alegria, né? Quando o dia que a minha filha nasceu, era a minha primeira filha. Eu lembro que eu estava grávida, era a primeira gestação, era o primeiro neto, era o primeiro tudo. Eu tive ele, ele era um menino muito bonito, saudável, bem gordinho. Aí o meu irmão queria, porque queria que eu desse ele, eu falei que eu não dava. Ela era uma menina muito meiga, carinhosa, era uma filha que não amou de pessoa. Na adolescência ele começou a estudar, foi para o ensino fundamental, era uma criança normal. A adolescência dele, assim, é de uns 13 anos, ele começou a andar com uma companhia, aí ele passou uns meses na pousada. Ela tinha sonho daqui no futuro? Sim, em ser policial da coisa. Ele dizia, mamãe, eu vou ser médico. Ele tinha sonho, assim, de ir embora daqui. Desde a entrada das organizações criminosas do Estado, foram mais de duas mil mortes. Foi no sábado, uma hora da manhã, mataram ela. Quando foi no domingo, eu não soube no dia que mataram ela. Quando foi no domingo, às 8 horas, 9 horas do dia, eu recebi uma ligação da minha sobrinha, falando para a minha tia, se ela está sabendo, eu digo, não, mataram a sua filha. Eu digo, mataram a minha filha, faz no momento que ela some, que eu fiquei desesperada. Mãe, eu estou três dias sem comer, estou três dias sem comer, estou presa. Eu peguei esse celular porque os caras que estão comigo dentro de uma casa aqui saíram e deixaram o celular no carregador. Estou tomando refrigerante na frente da casa. E eu estou ligando para a senhora para dizer que eu amo muito a senhora e que a senhora cuide dos meus dois irmãos que estão vivos. Que o meu prazer era ver eles grandes, mas eu não sei se eu posso chegar e ter essa oportunidade. Ele estava em casa com a esposa dele. A esposa dele tinha uma netinha, tinha filhos, ele estava em casa. E um certo dia de noite, chegou um rapaz na porta e já foi atirando nele. Deu três tiros nele. Ele já caiu morto. Você ficou sabendo mesmo o dia? Na mesma hora. Na mesma hora me ligaram dizendo que tinham entrado lá na casa dele, tinham atirado nele. Eu peguei o carro, saí correndo sozinha, achando que tinha alguma chance. Só que quando eu cheguei lá eu já vi duas ambulâncias, vi um monte de gente. Nesse dia, nesse sábado que mataram ele, veio um rapaz e chamou ele para ir lá no bingo. Esse bingo era beneficente. Mas também ele quase nem podia sair nesse horário, né? Porque ele ainda estava usando a pulseira. E só foi ele chegar lá e os caras já chegaram para matar ele. E essa guerra, ela já chega a mais de sete anos. Entre essa guerra, também já chega a mais de cinco mil mortes. Isso desde o início que se deu o início dessas guerras. A gente percebe que são mães que choram a dor da perca. Porque ali foram sonhos destruídos. Eu fiz tudo o que pôs pela minha filha. E tu vem, tu enterrar a tua própria filha igual eu enterrei a minha. Eu já perdi a esperança. Já tive mais esperança. É um ciclo de vida que se vai quando perde um filho assim? Acabou. Acabou tudo. Esse mundo que eles levam de facção, facção, não dá nada para ninguém. Não dá. A não ser uma arma para você fazer o mal. Arma e droga, o que facção te dá. E isso, cemitério. E aí O que é isso, cemitério.